Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a constelação da mosca, sugestão da Beatriz, e não faz o vídeo para ver. Vamos então conhecer a constelação da mosca, ou como dizem no latim, mosca. Esta é a constelação da mosca. Localizar esta constelação parece fácil, tudo depende da qualidade do seu céu. É uma pequena constelação do Sul Celeste, sempre ao lado do Cruzeiro do Sul, acompanhando fielmente a cruz enquanto gira no céu, em volta do Polo Sul Celeste, onde fica aquela estrela chamada Sigma Octantes. Mosca é visível para nós, habitantes do Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte, mosca fica praticamente abaixo da linha do horizonte. Quanto mais distante da linha do Equador o morador do Hemisfério Norte estiver, menos chances tem para ver a mosca, a constelação. Mosca mesmo já é mais fácil. Assim como o Cruzeiro do Sul, mosca também está embutida nos braços da Via Láctea. Esta é a estrela alfa da mosca. Magnitude 2,65 e distante de nós 315 anos-luz. Lembrando que magnitude é a escala que mede o brilho da estrela. Quanto mais alto for esse número, menos se vê da estrela. É uma estrela dupla e variável pulsante. A beta da mosca também é dupla. Magnitude 3,5 e distante 311 anos-luz. Esta é gama, também dupla, mas é um sistema binário eclipsante. 324 anos-luz de nós. E aqui na outra ponta temos a estrela lâmbida. Com magnitude 3,5 e distância 127 anos-luz. Pertinho. Pelo menos mais perto do que as outras. A maioria das estrelas mais brilhantes da mosca são membros da Associação Escórpios Centauros. Uma associação que tem por associado as estrelas. Os membros da Associação Escórpios Centauros são as estrelas brancas azuladas quentes. E por acaso tem estrela fria? Na verdade todas são quentes. Mas para a ciência nós temos as estrelas quentes e frias. Mas as estrelas frias não são frias a ponto de tocar com o dedo, não. São quentes também. Apenas menos quentes. Tem mais estrelas da mosca. Muito mais. Nem podemos contar. Mas estas são as principais. Pelo menos para nós terráqueos. Vamos ver mais. Apresento a complexa nebulosa planetária NGC 5189. Uma estrela morreu lá. E quando uma estrela como essa morre? Forma o que conhecemos por nebulosa. Uma nebulosa dessa seria simples. Como a forma de uma esfera, um anel ou outra forma mais simples. Mas a NGC 5189 mexe com os biolos dos astrônomos. Não formou nada disso. E para ajudar a entender essa complexa nebulosa, recorreram ao famoso Hubble. Ô Hubble, fotografa aí pra gente. E o Hubble fotografou. Na verdade, o Hubble coleta dados. Dados e mais dados. Para que os astrônomos possam visualizar a nebulosa. Nebulosa NGC 5189. Veja que nebulosa legal. Essa entrincada estrutura nos revela uma brilhante nebulosa de gases em forma de nuvens. Parecendo um enfeite de vidro soprado. Com fitas entrelaçadas e brilhantes. Nebulosas planetárias representam o breve estágio final da vida de uma estrela. De tamanho médio, assim como nosso Sol. Enquanto consome o último combustível em seu núcleo. A estrela moribunda expede material suficiente para formar uma nebulosa. A radiação que ainda sobrevive da estrela. Aquece esse material expelido pela estrela. Produzindo as imensas nuvens de gases brilhantes. Que vemos nesta nebulosa. A NGC 5189. Enquanto essa linda nebulosa vai nascendo e crescendo. A estrela moribunda que a gerou vai se transformando em uma estrela altamente densa. Uma anã branca. Outra nebulosa interessante desta consideração. É a nebulosa Dark Doodad. É uma nebulosa escura. Com o nome um pouco extravagante em português. Nebulosa escura da Bugiganga. Está cerca de 700 anos-luz daqui. E ainda se estende no espaço por 30 anos-luz. Ou seja, possui 30 anos-luz de comprimento. Fica aqui. Perto da estrela Gama da Bosca. Veja. Veja pelo telescópio também. Não tem nada aqui. Engano seu. Aqui fica a nebulosa da Bugiganga. É escura. Temos muitas outras nebulosas escuras. Uma muito conhecida é a nebulosa escura Saco de Carvão. No Cruzeiro do Sul. Veja meu vídeo sobre o Cruzeiro do Sul. Veja mesmo. Embora muito escura. Pode ser vista devido ao contraste com as estrelas ao redor. Assim como os ricos campos estelares da preeminente nebulosa Saco de Carvão. E das estrelas do Cruzeiro do Sul. Veja a nebulosa Saco de Carvão, o Coolsack. Ela é imensa e fica aqui colado na cruz. Perto da estrela Gama da Bosca. Do lado de fora do asterismo. Temos também a NGC 4372. É um aglomerado estelar globular. Esse aglomerado de estrelas fica no braço da Via Láctea. Possui um blírio de magnitude 7,24. E foi descoberto pelo astrônomo James Dunlog em 1826. Vamos ver agora outro aglomerado. NGC 4833. Tem muitos aglomerados de estrelas na Via Láctea. Tem mais de 150 só catalogados. Os astrônomos desconfiam que nos aglomerados estelares residem as estrelas mais velhas da nossa galáxia. Então, estudar essas estrelas podem ajudar a descobrir como se formou a Via Láctea. E talvez, descobrir a idade da nossa galáxia. Aglomerados estelares possuem centenas de milhares de estrelas. Todas reunidas na mesma região. É espetacular esse negócio. Sempre procure esses objetos nas noites sem lua. A lua tem mania de enfuscar tudo. Você assistiu ao vídeo sobre a constelação da mosca. Veja a mosca. Deixe seu poderoso like. Seu comentário e inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. E dar aquela força para o canal. Fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti